Pera aí, deixa eu colocar isso aqui Aquilo lá que a senhora e o Gil Não chegam lá, só que chegam no borrão Isso aqui é a avó e o seu pai? E o Gil tá E o Gil tá divulgando Aí eu não divulgo nada Ah, eles eram um casal bonito A avó e o vô O vô não era feio não Não E a avó também não era bom Pessoal, nós tá aqui Olha Quem aqui lembra disso aqui? Olha, pra olhar, ó Nossa, cadê? Tem que colocar a lanterna aqui Tio, isso aqui é você, né? Ou é você ou é a mãe? É, nós hoje Só que pra mim ver disso Caramba, véi Mas eu era feia demais, cara Aqui é a sua mãe? Jesus Aqui é a sua mãe? Não, né? Pessoal, eu tô aqui caçando umas fotos Quem que é essa, tio? Que a Sula Quem lembra aí da Sula Miranda? Né? A rainha dos caminhoneiros Ela pediu pra... Ela quer fazer uma série Uma... Como é que é? Uma mini série Nossa, mas que bonita que ela é Algo assim comigo E ela pediu pra mim poder... Sabe quem é? Fotos, né? Fotos da minha infância Eu falei, eu não tenho foto Aí eu achei umas aqui agora De quando eu era criança Gente do céu Como que a gente vai replicar isso aqui, cara? Olha, de quando eu era... Eu deve ter um ano mais ou menos aqui, ó Eu e a minha irmã Cara, mas eu era feliz demais, gente Achei umas coisas aqui, ó Só pelo amor de Deus Minha mãe, ó Minha mãe aqui, ó Era, né? Não? Não Uai, vó Cai aqui Quem que é esse aqui? O vô? Meu vô, cara Olha só as fotos Você era a cara da Laurinha A Laurinha é puro minha cara Por isso que eu falei que a Laurinha parece comigo Gêno, a senhora Não é? Aí tem a Nona ganhando a Laurinha A Laurinha aqui Peraí Tem lugar que tem a Patrícia Mas o Gêno Menina de vovó Vem ver vovó Ai, tamo aqui, pessoal Cara, me deliciando com essas coisas Eu não sabia dessas fotos, não, vó Olha, pessoal Enquanto nós era do mato Da roça Aqui também, né? É mesmo, né? A gente morava no mato, ó A gente comia muito carne de caça Sabe? Era muito carne de caça Ai, aqui nasceu um bichinho Aqui, eu não vou falar o nome Senão dá problema Nossa, olha esses cabelos Meu Deus É você e minha mãe aqui, não é? Eu nem sei quem que é Não, não é não Não, não é eu não Mas essa daqui é minha mãe, parece Não é Nenhuma daqui é nós Não é Cara, olha aqui, ó Aqui tem uma bolinha Olha como é que eu era feia, cara Eu era a primeira aqui, ó Você é eu Você é eu, eu nem vi Não, é eu Aqui é eu Aqui é... Nossa, espalha O meu irmão negro aqui, ó Meu irmão e o tio Gil Esse que tá aqui, ó Tio Gil, ali E os cachorros Ele limpando o bichinho, cara A Bruna, o Renato e o Júnior Aqui, o Júnior do meio Renato e a Bruna Eu aqui, eu aqui A minha irmã aqui E cortaram uma menininha aqui, ó O meu irmão aqui e o tio Gil aqui, ó Não, cortou Aqui, ó Eu acho que é... Oi, pessoal, como é o pai? Pessoal, olha tudo isso aqui Olha que coisa mais linda, pessoal Imagine você com 15 mil Pra curtir tudo isso aqui, ó Pra vir pra praia Pra fazer o que você quiser Passando pra lembrar vocês Da nossa ação De 25 mil reais Em previação Sendo que o primeiro prêmio 15 mil Segundo prêmio 5 mil E terceiro prêmio 5 mil Você tem 3 chances de ganhar, pessoal Olha isso aqui Olha que coisa linda Vai, Steve Vamos pra sua ação E boa sorte O cabelo é bonito, ó O cabelo é a luz É a Cláudia Eu tenho um beguiazinho Que ficava aquela choca Aí a Patrícia e o Gêno Meu Deus Olha só a porta do violão Olha só a bucha É o pai do Raim, né? E voltou desse jeito aqui, ó Meu misericórdia Que é lá na fazenda de morar Deixa uma pessoa pro chiqueiro Que solta o negócio Aqui, ó Aqui eu tinha em torno de uns 19 anos 19 pra 20 anos Eu tinha aqui Olha a cara da pessoa Olha a cara da pessoa A pessoa já é bonita Não, eu tô miol hoje, vó Olha aí Aí eu tinha uns 20 anos Credo que você vê que ela é feia Ela chegou aqui, ó Aquela anja já é feia Olha o vô Pepeu Aí ele já tava velho Aí ele já tava velho já Eu era criança Lembra dele assim É aqui em casa Aqui, é aqui Do meu pai tinha um Do meu pai tinha um Nossa Aqui, a avó ou a avó Laura? É sua mãe ou a avó Laura? Né, um dos dois Ué, quem que é essa mulher? Ó, o vô Pepeu Era todo estiloso, né? Eu queria saber Quem que é essa menina aqui Que ela é bonita Não sei quem que é Não sei quem que é não Aqui tem mais de hoje Não sei quem que é Não, tem que ter mais foto aí, gente Aí, essas fotos, pessoal Que eu tô procurando aqui Esse aqui A Sula Miranda, tá? A Sula Miranda quer Pra fazer, pra encenar Pra ver como era antes, sabe? Minha outra irmã Eu era quando pequena Pra arrumar uma menina Tipo, parecendo comigo Pra poder a gente fazer Essa, essa Essa mini-féria Coisa assim Aqui é você? Ah, tô minha Não lembra Não, não É minha irmã Eu não tô aqui não Eu não tô aqui não Eu sabia que eu vim pra cá Eu queria achar essas fotos, entendeu? Mas aqui não Não tinha muito sucesso não Mas já gostei Esse aqui eu não sei quem que é É muita coisa aqui Não sei não Não É muita coisa Essas fotos Eu não lembro dessas fotos Eu acho que é Michelle É, é a Michelle aqui, ó Essa é a Michelle Foi eu que tirei Eu vou tirar uma foto dessa Pra mandar pra Bruna Essa aí foi eu que tirei Essa foto aí Essa daqui eu não sei Quem que é não Não é ninguém de nós Pode ser da minha mãe Com a máquina, Viviane? Eu acho que essa daqui Podia ser minha mãe Não era não, vó? Isso Essa aqui Essa aqui é minha mãe, ó Aqui Eu acho que essa aqui É sem duas, ó Tá vendo aí? Exatamente Mas a sua avó tá assim Olha só Olha quando a gente tava Era tudo assim, né? Aqui é tudo Olha Olha aí, ó Gente, voltando as origens Lá atrás Olha como é que a gente vivia Assim, ó Tipo essa foto Que eu mostrei pra vocês agora Assim, ó A nossa carne era carne de porco E carne de caça Ei, eu não tô enxergando Aqui, é que eu lembro Lá na 75, ó A avó com a Patrícia na mão, ó A minha avó aqui A minha avó aqui A avó Laura Com a Patrícia na mão O bispo Ó a Tati aqui Olha aí eu aqui, ó Eu não tinha a Patrícia E a avó ainda fala Que o cabelo era bonito? Era bebê Então quem que era Esse neném? Deixa eu ver Nessa aqui é lá 75 É aqui, deixa eu ver Tem o neném aí, ó O de cabeça branca Quem que é essas manhã? Esse aqui? Esse cabecinho aqui? Esse aqui? É, esse bebezinho Você sabe quem que é Esse aqui? É o Nando Eu não tinha Nem a Patrícia ainda Ah, então pode ser Não é o Nando Olha onde é Eu já ia dar um zoom aqui Olha o serviço Olha aqui, ó Eu aqui escondidinha Aqui no meio A Tati, a minha irmã E o Nego Não sei nem onde está andando Olha o Nego aqui no meio Aqui, ó Nossa, o Nego é purinho O Moisés É purinho o Moisés, cara Olha Marquinho Maurício Maurício Marquinho Olha o Nego com a lona aqui, ó De fora O bucho de fora A lona estava pequena A camisa negra era assim Olha aí, pessoal Olha aqui, ó Essa aqui eu não sei quem que é não Mas essa aqui é minha irmã Essa aqui é minha avó Eu e o meu irmão aqui, ó E tem um aqui trançando jacá Que fala balaio, né? Acho que era o tio É balaio, é Não, quem mexia com balaio era o... O Geno Não Mas tem um aqui Não é Seu pai Mas tem um aqui mexendo com balaio, aqui, ó Trançando balaio, ó Aqui, ó É, seu pompilho mexendo com balaio Balaio Quem que é esses dois neguinhos aqui? Hã? É o Tijil e o outro? Eu não divulgo quem quer não, mãe E a senhora e seu irmão? Só se pôr com o óculos, meu irmão Vocês tem foto aqui de gente que vocês nem conhecem? Ah, mas eles conhecem E aí, vó, você conhece? Tira a mão da frente, Blu Rain É, não rola Ó o Raí aqui, ó O Raí na foto de aniversário Já não é da minha época Isso aqui é na igreja Lá na 75, ó Mas isso aqui é um... As pessoas... O Raí tá parecendo o Michael Jackson Essa daqui eu achei parecida com a minha mãe, ó Essa de saia Aqui, ó Olha aqui Meu avô, minha avó A avó Laura e o avô Pepeu Que já foi Ó aqui, ó vocês A tia Maria Ah, não De noite eu não cheio Nem de dia Não, né tia Maria É o C aqui, tia? Não, esses meninos Não, claro que não Nossa Não, eu sei, tio É o C não, tio Não, não, não Ai, cê... Ó, ainda sei do que que é Será que é eu, velho? Esse aqui é o velório da mãe, ó Eu acho que não Foi assim Não sei não, velho Não sei não, velho O que que cê tá achando, tia? Era no meio do mato aí Olha os barracos de palha aqui, ó O pequinho A neia Namorava você quando a veio do batudo Isso aqui foi Foi o quê? No dez Nove dias Que nós veio de Maringá, né? Nós foi do Maringá pra Pra Pro mato lá Que foi quando a mãe Aham Que a mãe morreu Aqui, ó Era uma ripa, ó Uma ripa A barraca Deixa eu ver se eu saí do batizado Era de palha, ó Tá vendo, né, vó? Não era barracas de palha? Essa ponte aqui não é a ponte daqui, né? Da barra, aquela ponte zona, né? Não, essa é outra ponte Agora eu vou lá dentro procurar outro Tinha um zoião Olha as mãos, você viu? As mãos grandes Olha lá, que eu vou guardar Pois é, pessoal Aqui tá um pouco da minha infância Deixa eu guardar lá E foi? Foi dura, mas foi boa Pra mim, pra ganhar lá Caramba, olha Isso aqui acho que eu tinha um Um Eu tenho Dezenove anos aqui, ó Olha os cabelos Dessa, mãe Aqui eu tinha acho que uns dezenove anos Deixa aí, Tinha Que tem que voltar no lugar Porque eu tirei tudo Depois eu volto Então eu ia guardar Depois eu ia guardar Cara, olha o que que eu achei aqui Eu não tenho mais isso aqui, tá? Eu não tenho Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Ó Formandos De 2011 Gestão Financeira Faculdade de Sorriso A FAES Tá aqui, ó Aqui, ó Gestão Financeira A FAES Faculdade de Sorriso Formando de 2011 Foi quando eu fiz A gestão financeira Aí aqui, ó É... Convites, né? É... Como é que é? Solenidades Aí aqui tem tudo A missa de ação Aula da saudade Colação de grau Baile de gala É... Olha aqui Agora me acham aqui no meio Cadê? Ah... Eu lembro que quando eu estudava lá na escola Tinha tudinho o quadro com essas fotinhas Tinha o quadro lá, né? Aham Aqui, pessoal, ó Peraí, tia Aqui, ó Essa aqui sou eu, ó Parecia a gente, né? Parecia uma aeromoça vestida assim Há? Como? Parecia uma aeromoça vestida assim Olha aqui, ó Parecia a gente, cara, ó Onde é que eu tô aqui? Aqui, ó É... Aí aqui eram os meninos Aqui eram os meninos Um pouco dos meninos Também Olha aqui Todo mundo aqui, ó A gente foi bonecando Todos os formando aqui Olha onde é que eu tô aqui, ó Viviane de Souza Silveira Essa aqui é minha amiga até hoje Nós começou É minha amiga até hoje Essa aqui eu sofri muito com a amizade dela Quando eu rompi Ela puxou meu tapete É... Essa aqui eu conheço Tem ainda Que é a... Lá da Rua Esperança Na verdade, muito pouco assim Muito pouco Essa aqui também Tenho amizade com ela ainda Moro no Biratã Aí E eu tô aqui, ó Que é o dia que a gente fez É... Fiz uma fotinha, né? Pro... Ó nós de beca Ó nós aparecendo Cadê eu aqui agora, Lohane? Eu meio de novo Acha eu aí, então Ponto aí Aqui, ó Se nem você tá vendo Tá pedindo pra mim achar Lógico, Arme Olha aí Eu tô aqui no meio aqui Nossa, cara Que legal A avó tem ou não tem Olha eu aqui Eu era meio estranha Porque eu usava aparelho Na época Aí ficava assim A boca meio estranha Aí aqui, ó Agradecimento a Deus Né? Aos pais ausentes No meu caso, né? Hoje mais do que nunca A sua presença Se faz sentir Pois sou a continuidade Do seu brilho Né? Essa aqui Essa aqui Como eu tenho Tinha no caso Pai e mãe, né? Mas aí eu tinha Vó e vô E vó, vó Tios Presente ainda Porque nesse caso Eu só não tenho mais o vô E eu não tenho Aí a quem amamos Aos mestres Que era É... Os professores, né? Aí acabou E aqui atrás Comissão de formatura Aqui atrás Aqui atrás Nós de novo Eu tô aqui, ó Então esse daqui Foi o meu Minha gestão O Liane Aqui não tem mais nada, viu? Hã? Aqui não tem mais nada Tá, mas aqui não é Não é foto, filha Deixa eu ver uma coisa Aí, ó Tô falando Você que tem Olha Pessoal Não precisa nem Não precisa nem vocês Nem vocês adivinhar Quem que é, né? Olha a minha carne É debochada ainda, vel? Tanto que eu gostava De tirar foto Olha isso É a única foto Que eu tenho decente Que aparece É essa daqui, ó Olha os cabelos Olha o olho Como é que é Olha o olho da minha irmã Como já era Tudo regaladão, ó Apareceu o Júnior Apareceu o Júnior, né? Aham E olha a minha cara Deixa eu ver O que que tem aqui embaixo Tem mais outra foto ainda Não sei Não é não, né? Cartão Restauração Tem uma foto aqui embaixo Vamos ver o que que é Ah, minha mãe Aqui é um dia Que a minha mãe Tava crismando, ó Essa aqui é minha mãe, ó Alguém Essa aqui a avó falou Que ela tava crismando Sim No dia que ela tava crismando Olha como é que ela Ela tinha uma cara desconfiada também, ó De braba Aí ela tava recebendo A lembrancinha da 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 Crisma Mas já não tinha nada Assim cortada Ela vai desenrolar agora Aqui vocês vão demorar um pouquinho Ver esse vídeo Porque esse vídeo aqui Primeiro eu vou entrar em contato com a Sula Ver o que a gente vai fazer Pra depois vocês verem esse vídeo Mas ele está registrado Essas são poucos registros Que a gente tem de criança Porque na época Porque na época Era tudo muito difícil Então A gente tem esse registro aqui Da época que eu tinha minha mãe ainda Do Paraná De Maringá, Paraná Então depois que Esse que eu arrumo, tia? Pode deixar, tia Que ela sobe? Aí depois que ela morreu Aí a gente Quase não tem registro mais E eu como sempre Hoje eu gosto de tirar foto até Mais ou menos Mas eu de criança Não tenho nada devido Não gostar de tirar foto Beleza? Meu Deus Beijo Tá dando e bora Tchau